Os Morenos de Goiás Alô moçada, olha os Morenos de Goiás chegando ali ó Simbora, N20 Foguessões, o Moral da Bahia Vem dançar, vem dançar com nós Os Morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós Os Morenos de Goiás vai soltar a voz Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Com os Morenos de Goiás o trem vai ficar bom Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Com os Morenos de Goiás o trem vai ficar bom Vem dançar, vem dançar com nós Os Morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós Os morenos de Goiás, vai soltar a voz Eita trem bom seu menino, os morenos de Goiás ao vivo pra vocês Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Os morenos de Goiás, o trem vai ficar bom Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Os morenos de Goiás, o trem vai ficar bom Vem dançar, vem dançar com nós Os morenos de Goiás, vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós Os morenos de Goiás, vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós Os morenos de Goiás, vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós Os morenos de Goiás, vai soltar a voz Os Morenos de Goiás Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Volta pra mim, eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim, eu sem você Volta pra mim, eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim, eu sem você Não me querem Os Morenos de Goiás Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Volta pra mim, eu 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 sem você Sem você não viverei Os Morenos de Goiás Ei galera, vem dançar com nós, vem! E a galera agora vai dançar Vem, vem, vem dançar forró Vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró Nesse suringado quero arrochar o nó Vem, vem, vem dançar forró Vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró Nesse suringado quero arrochar o nó Olha aí, galera animada, já chegou o fim de semana, hein? Fim de semana já chegou, já chegou, vou convidar uma menina pra dançar Esse shot swingado dos moren, e a galera agora vai dançar Fim de semana já chegou, já chegou, vou convidar uma menina pra dançar Esse shot swingado dos moren, e a galera agora vai dançar Vem, vem, vem dança porró, vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dança porró, nesse swingado eu quero arrochar o nó Vem, vem, vem dança porró, vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dança porró, nesse swingado eu quero arrochar o nó Os morenos de Goiás Segura, sofaneiro Vamos chamar essa mulherada pra dançar, ó Eita Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado começando a esquentar Esse forró vai amanhecer o dia, e o balançar está ficando bom E o povo todo vai cair nessa folia Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar, o salão está lotado começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado começando a esquentar Contatos para show 619-9957-8466 Ou 629-96535827 E leve esse show para sua cidade Esse forró vai amanhecer o dia, e o balançar está ficando bom E o povo todo vai cair nessa folia Vamos dançar, pra valer, vamos dançar Vamos dançar, tem o dia clarear Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado começando a esquentar Os morenos de Goiás Oh, moça, desce apaixonada demais, viu Olha nós aí de novo Você me falou Que tudo acabou Que eu fui o culpado Do que aconteceu Minha história é tão linda Não pode acabar assim Estou imaginando Como vai ser ruim Vivo sofrendo Por te amar assim Estou apaixonado Quero você pra mim Vivo sofrendo Por te amar assim Estou apaixonado Quero você pra mim Alô meu amigo Arley do WS Home Studio Aquele abraço garoto Uma história é tão linda Não pode acabar assim Não pode acabar assim Estou imaginando Como vai ser ruim Vivo sofrendo Por te amar assim Estou apaixonado Quero você pra mim Vivo sofrendo Por te amar assim Estou apaixonado Quero você pra mim Os morenos de Goiás No swing do forró Vô trembão Olha os morenos de Goiás Chegando aí No volume um Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Coração desarrumado Coração desarrumado Sou passarinho Sou passarinho que voa Querendo voltar pro linho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Juro que me arrependi Basta você Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho Sou passarinho que voa Sou passarinho que voa Querendo voltar pro linho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você ama, perdoa Vê se não liga comigo Se você ama, perdoa Vê se não liga comigo Se você ama, perdoa Vê se não liga comigo Se você ama, perdoa Vê se não liga comigo Ô meu amigo, cuidado com o pé de pano, tá passando por aí, ó Eita Vem executa então escapulita, me pula o muro pra ir namorar Devagarinho que nem pé de pano, nem cachorro bravo escuta eu pisar E pra vizinha só dou um sinal, ela me espera lá no seu portão E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito eu vou passando a mão E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito eu vou passando a mão Só tem que ser, é devagar, tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois não sou prazer Só tem que ser, é devagar, tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois não sou prazer Vem executa então escapulita, me pula o muro pra ir namorar Devagarinho que nem pé de pano, nem cachorro bravo escuta eu pisar E pra vizinha só dou um sinal, ela me espera lá no seu portão E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito eu vou passando a mão E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito eu vou passando a mão Só tem que ser, é devagar, tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois não sou prazer Só tem que ser, é devagar, tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois não sou prazer Os morenos de Goiás, no swing do forró Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você não me ouviu E por aí sem rumo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Os morenos de Goiás Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você não me ouviu E por aí sem rumo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Os morenos de Goiás No swing do forró Alô Brasil Olha os morenos de Goiás chegando aí Tá com pau, sou ronheiro Deixa, 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 eu beijo a você Vou te dar carinho e muito prazer E quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Os morenos de Goiás Os morenos de Goiás Alô meus amigos oscalunas.com Aquele abraço garoto Deixa, 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 eu beijo a você Vou te dar carinho e muito prazer E quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Os morenos de Goiás Dançar com a morena e com a loirinha é bom demais Essa daí deixa com nós Oh, oh, morena me chama pra dançar Oh, oh, loirinha me chama pra dançar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Diz que o homem quando quer ninguém segura Diz que o homem quando quer ninguém segura Ele vai dançar com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Os morenos de Goiás Diz que o homem quando quer ninguém segura Diz que o homem quando quer ninguém segura Ele vai dançar com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Os morenos de Goiás Olha a nova pegada aí É pra vocês dançar e curtir Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Eu copo qualquer parada e não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Noite passada Eu falei pra ela Que ia dar Um escapadinho Veja só O que ela respondeu Pode ir embora E não lembra mais de mim Mas eu Respondi pra ela Que vou sair E não ligo pra nada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada Que seja minha E tal pra qualquer parada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada Que seja minha E tal pra qualquer parada Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada E tal pra qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Contatos para show 619-99-57-8466 Ou 629-96-535-827 Noite passada Eu falei pra ela Que ia dar Um escapadinho Veja só O que ela respondeu Pode ir embora E não lembra mais de mim Mas eu Respondi pra ela Que vou sair E não ligo pra nada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada Que seja minha E tal pra qualquer parada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada Que seja minha E tal pra qualquer parada Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Eu topo qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Os morenos de Goiás Oh, tô indo em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Eu vou embora Vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quer encontrar o meu amor Eu vou embora Vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quer encontrar o meu amor Quer encontrar o meu amor Eu vou em busca dessa jornada Eu vou em busca dessa jornada Quer ir mais eu ir mais eu ir mais agora Os Morenos de Goiás Eu vou embora, vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quer encontrar o meu amor Eu vou embora, vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quer encontrar o meu amor Quer encontrar o meu amor Eu vou em busca dessa jornada Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu fora Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu vamo Alô moçada, nós tô até pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós tô até pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Os Morenos de Goiás E eu quero ver essa galera remexer, hein? Simbora! Alô moçada, nós tô até pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós tô até pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós tô até pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós tô até pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Eu quero ver essa galera remexer, com os morenos botando pra moer Alô moçada, nós tô até pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós tô até pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós tô até pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós tô até pra quebrar Ô meu parceiro, nós tô até pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Eu quero ver essa galera remexer, com os morenos botando pra moer Eu quero ver essa galera remexer, com os morenos botando pra moer Alô moçada, nós tô até pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós tô até pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós tô até pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós tô até pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Os morenos de Goiás Olha os morenos de Goiás aí, ao vivo pra vocês Bate a bota no chão No meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer No meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Bate a bota no chão No meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer No meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Tô levando essa jornada Tocando esse forró Tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Tô levando essa jornada Tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Bate a bota no chão No meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer No meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Quero ver o chão tremer No meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Bate a bota no chão No meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer No meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão, levanta a porta Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão, levanta a porta Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão estremecer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão estremecer Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, faz o chão estremecer Os Morenos de Goiás Arrocha, sanfoneiro Essa festança vai amanhecer o dia Segura Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Essa festança vai amanhecer o dia Amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer O povo remexer, o povo balançar Essa festança vai amanhecer o dia Amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer O povo remexer, o povo balançar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Alô, meu povo, o bailão vai começar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pode chegar O povo remexer, o povo balançar Essa festança vai amanhecer o dia Amanhecer o dia, amanhecer o dia O safaneiro vai fazer o chão tremer O povo remexer, o povo balançar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Os morenos de Goiás Ei mulher, estou arrependido Se você voltar pra mim, faço tudo o que quiser Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela que você está errada Agora vou com tudo, quero você do meu lado Agora vou com tudo, quero você do meu lado Agora vou com tudo, quero você do meu lado Oh mulher Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Estou arrependido, faço tudo o que quiser Os morenos de Goiás Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela que você está errada Agora vou com tudo, quero você do meu lado Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela que você está errada Agora vou com tudo, quero você do meu lado Agora vou com tudo, quero você do meu lado Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Estou arrependido, faço tudo o que quiser Os morenos de Goiás Eita morena, estou pertinho de você Chega mais Morena, estou pertinho Pertinho de você Morena, estou pertinho Estou pertinho, eu preciso de você Morena, estou pertinho Morena, estou pertinho, eu preciso de você Me dá um abraço Me dá um abraço, morena Eu te dou outro Meu coração, morena Meu coração, morena É pra você Morena, estou pertinho Pertinho de você Morena, estou pertinho Eu preciso de você Morena, estou pertinho Pertinho de você Morena, estou pertinho Eu preciso de você Simbora, safoneiro Mete o tempo no sinto é claro Morena, safoneiro Morena, estou pertinho Pertinho de você Morena, estou pertinho Eu preciso de você Morena, estou pertinho Pertinho de você Morena, estou pertinho Eu preciso de você Me dá um abraço moreno, eu te dou outro Meu coração moreno, é pra você Me dá um abraço moreno, eu te dou outro Meu coração moreno, é pra você Moreno, estou pertinho, pertinho de você Moreno, estou pertinho, eu preciso de você Moreno, estou pertinho, pertinho de você Moreno, estou pertinho, eu preciso de você Os morenos de Goiás Alô, meu amigo Claudio e mãe Teresina Goiás, aquele abraço campeão O seu jeitinho aqui me faz enlouquecer Chega a levar até as nuvens de prazer Eu vou tentando, não consigo entender Por que estou gostando é de você Eu não mereço ficar nessa ilusão Meu coração não aguenta isso não Meu grande amor, preste muita atenção Que eu estou apaixonado é por você Apaixonado, meu bem, é por você Apaixonado, meu bem, é por você Oh, meu parceiro, essa música aí me fez lembrar Meus velhos tempos O seu jeitinho aqui me faz enlouquecer Chega a levar até as nuvens de prazer Eu vou tentando, não consigo entender Por que estou gostando é de você Eu não mereço ficar nessa ilusão Meu coração não aguenta isso não Meu grande amor, preste muita atenção Que eu estou apaixonado é por você Apaixonado, meu bem, 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 é por você Os morenos de Goiás, no swing do forró Amor, galera de Poeiras Goiás, aquele abraço Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, meu bem, é por você O amor que eu te dei, não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado Ainda realiza suas fantasias Os morenos de Goiás Quando você foi embora, meu bem, é por você Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te dar Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo Comigo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado Ainda realiza suas fantasias Ainda realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado Ainda realiza suas fantasias Os morenos de Goiás Os morenos de Goiás Tô tomando toda pra calmar a dor Tô tomando toda pra calmar a dor Tentando esquecer quem me esqueceu Quem eu tanto amo hoje me deu um fora E naquela hora quem chorou fui eu Quem eu tanto amo hoje me deu um fora E naquela hora quem chorou fui eu Quando eu penso nela penso em morrer E meto a cara na pinga de tanta saudade Entro no meu carro e aumento o som E entro no meu carro e aumento o som E saio zoando por essa cidade Entro no meu carro e aumento o som E saio zoando por essa cidade Me disseram que ela hoje está com outro Falando pra ele que me esqueceu Me disseram que ela hoje está com outro Falando pra ele que me esqueceu Aí eu lembro dela, devo mais ainda Se eu morrer na pinga é problema meu Aí eu lembro dela, devo mais ainda Se eu morrer na pinga é problema meu E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.